E aí pessoal, tudo bom? Começando o vídeozinho aqui ó, respondendo as perguntas aí que o povo tá perguntando aí, às vezes perguntando, perguntando, é isso aí mesmo. Estamos aqui no Rubo e Rubo aqui ó, Francisco Morato, número, qual número aqui mesmo? 1070 aí ó, o modinho tá aqui, loja 4, tá aqui ó, esse é o tiozinho mais lindo, então eu tô aqui ó, mostrando aqui, porque todo mundo fica perguntando nos vídeos, fica pedindo pra mostrar a moto como a moto tá né, a moto ainda tá aqui, estamos arrumando devagar, comprando as pesquinhas devagar, entendeu, temos outras coisas mais importantes do que uma moto, dá pra viver primeiro né, depois a gente arruma a moto, a moto tem que arrumar a moto, ela aqui ó, calma que eu já vou mostrar com os detalhes, Já comprei várias peças dela, não faltam algumas, mas eu vou personalizar ela, vou fazer um bagulhinho diferente, vou deixar a moto, uma bandinha de mais foda, mais foda, vou deixar a moto muito louca, muito louca pessoal, olha só como a moto tá, olha os detalhezinhos aí ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a moto ainda continua com os para-choque dela, os para-choque, para-choque, é o para-lama, burro, salve chilena, é nóis, a corzona dela, aquela coisa linda que eu pintei, vou botar um farolzão de panos diferentes aqui, o que falta nela ainda, falta aqui o vidão, o farol né, vou botar um diferente e o painel, o resto eu já comprei tudo já, ah, falta o burrinho também né, esse passo aqui ó, o resto eu já comprei tudo pra, E a bichinha tá desmontada, as peças estão todas guardadas ali, pra não zoar né, a bichinha tá aqui ó, desmontadinha, tá triste, ela me viu agora, ela começou a chorar a bichinha, não é linda? A bichinha tá pegando, só ligar aqui, tá pegando normal, ela tá sem o pano ali ó, a tampa do motor, já comprei, já ganhei, aí já comprei a junta do motor, a bichinha tá aí ó, pra quem queria ver como ela tá, tem que as peças estão todas ali, o tanque já comprei também, comprei um monte de coisa, aí, aquele vermelhão muito louco, sujo ele já é bonito, olha quando limpa ele ó, que legal. Mano, queria demais o loto, ó, tá boa, nossa, o escapamentão tá aqui ainda zero, o Carbox Racing salve aí ó, mano o que fizeram, não dá, só dar um apoio pro canal, e é isso aí, falta só essas pecinhas, ah, sem contar retrovisor também né, manete, pá, mas é coisa baratinha, só que é somando no final tudo né, quando vai ver no final deu um dinheiro da pôr, É, pois é, a moto tá assim né, fazer o que? Tô esperando aí, eu ia arrumar agora esse mês, mas no mês que vem agora, no mês que vem já é, daqui a 4 dias já vou viajar né, vou pra Alagoas aí ó, cima de Alagoas aí, salve, queria ir pra Alagoas, aí vou deixar a moto mais um, vai ficar mais um meizinho parado aí, Mas pra quem já aguentou, o que, oito meses, mais um, não dói não né, e é isso aí, ó, falando isso aí, segue eu lá no Instagram mano, tô postando as fotos, vou postar as fotinhas lá agora, de como a moto tá aqui, pans, e é nóis, Muito obrigado aí pra vocês que estão aí até agora no canal, sempre pedindo coisas aí, mandando um e-mail aí, mano, isso é muito e-mail ainda, de gente perguntando como tá o canal, eu respondo todos mano, todos, o e-mail tá aqui embaixo aqui ó, quem quiser mandar aí, se quiser falar no direct também no Instagram, que eu respondo mais, no Instagram eu tô toda hora mano, então lá, pode ter certeza que eu vou responder você rapidão, e fechou, muito obrigado aí, tamo junto, a motinha tá aqui, Ó quem tá ali também, é festa ruim, é o Hulk, é o Alcoólatra número 2, o Alcoólatra número 1, e é nóis mano, a motora tá aqui ó, vou dar mais uma geral nela aqui, e é nóis, muito obrigado aí, deixe seu like aí, e é nóis, abraço, tchau e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 E aí